A sorte, o Roberto Samuel Filgucci, juntamente com a Câmara Municipal, fez a concessão do SAAI para a Sabesp. Porque se nós estivéssemos com o SAAI na mão, nós estaríamos aí com a dívida de 3,5 bilhões com a Sabesp. A cidade sofrendo com o rodízio, então inteligentemente o prefeito fez essa proposta, foi aceito pela Câmara Municipal, negociou com o Governo de Estado na época do governador Márcio França e hoje toda a cidade tem água. Falta água onde está consertando algum encanamento, troca de adutora, aí pode faltar água. Mas hoje a cidade toda tem água todos os dias. E além da dívida que o município herdou, né? Então, mesmo assim, Roberto Samuel, o vice-prefeito deve saber que ele foi vice-prefeito, é um advogado da cidade, é uma pessoa estudiosa, conhece o município, então não adianta você querer tapar o sol com a peneira. E eu falava para a população que o orçamento de Guarulhos tem dinheiro, que sobra dinheiro. Mentira! Não é verdade! Eu estaria falando mentira, porque você pega aí o investimento na educação, que é 25% do orçamento. Já chega 1 bilhão e 100, quase 1 bilhão e 200. A saúde, pela Constituição, nós somos obrigados a gastar até 15%. O prefeito do Gutt gasta 30% na saúde. E não temos a saúde que todos sonham, a saúde que atenda toda a população a contento. Porque com a crise de desemprego no país, quando o pai de família perde o emprego, a primeira coisa que ele cancela é o convênio médico e a escola particular do filho. E para onde migra essas pessoas que perderam o emprego e sua família? Migram para a saúde pública, então o orçamento é curto. Aí vem o pagamento de funcionalismo público, que hoje deve estar em torno de 43%, 44% do nosso orçamento. Aí o que sobra vai em investimento? Aí vem o vice-prefeito, faz uma entrevista num outro programa da cidade, fala que o cobertor é curto, mas sobra dinheiro, não sei onde sobra dinheiro. Eu acho que o cobertor é curto, né? Você cobre a cabeça, descobre os pés. Cobre os pés, descobre a cabeça. É esse o nosso orçamento do município. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho